De criança, para criança! Criando junto, episódio de hoje, Perseu e a Medusa da Floresta. Perseu era filho do cacique Zeus, da aldeia Tikuna, localizada na região norte do Brasil, na Amazônia. Ele era um indígena forte e corajoso. Numa tarde, o jovem estava caçando e avistou do outro lado da floresta a aldeia Numano. Quando chegou lá, descobriu que haveria as Olimpíadas de Jogos Indígenas. Eu logo quis participar. Será que terá arco e flecha, canoagem, natação, corrida com tora? Pensou Perseu entusiasmado. De repente, apareceu uma indígena que imediatamente disse. Após os Jogos, ainda terá um desafio derrotar o monstro da floresta, o repilante Medusa. Esta indígena era a princesa Yara. Ela era bela e corajosa, além de possuir uma enorme ligação com a natureza. No dia seguinte, os Jogos Olímpicos começaram. Todos os participantes já estavam preparados a vencer os desafios. Perseu venceu os Jogos. Mas precisaria derrotar Medusa. Porém, ainda havia Kaique, o indígena ambicioso, disposto a tudo para conquistar a linda Yara. Os dois jovens entraram na floresta para caçar a criatura. Diziam que ela era quase humana. Tinha emaranhados de serpente na cabeça, escamas verdes que cobriam o seu corpo, do pé à cabeça. Seus dentes escorriam o veneno e, se olhasse para ela, viraria pedra. Subitamente, Medusa apareceu e a batalha logo começou. Depois de muita luta, Kaique já estava cansado. Desistiu e a Medusa transformou-o em pedra. Perseu, mesmo ferido, não desanimou e continuou lutando contra a fera. Seu escudo! Disse a princesa, vindo em sua direção, correndo. Então, com toda sua força e determinação, Perseu levantou seu escudo. Com isso, a imagem da Medusa refletiu-se contra ela, que virou pedra na mesma hora. Já era noite, quando Perseu e Yara voltaram para a aldeia, felizes por ter derrotado a terrível Medusa. Tempo se passou e Perseu e Yara formaram-se um belo casal na aldeia e no Mami. Perseu e Yara formaram-se um belo casal na aldeia.